. 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 Tua rua aí, ó. Cadê a tua casa? Escuridão extrema. Não dá pra loucar a porta não nos ajudar não. Parada da prefeitura, ali. Será que você vai falar ainda? Eu vou descer aqui Boa noite Tem um carnaval aqui A terra de Taracuba Gaudina ali Var do velho Eu vou descer em casa Tchau.